Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista. Hoje, mais um dia dominado pela política. A Bolsa aí com dificuldade de movimento, uma vez que a gente está preso nessa tensão de quem será o novo presidente. Você viu aí o dólar ter uma queda considerável, então isso deve dar uma acalmada nos mercados nos próximos dias. De qualquer forma, eu queria aproveitar esse momento de pausa, com atenção eleitoral, para comentar um novo movimento aí que eu tenho visto que deve mudar bastante coisa no futuro. Com o aumento do protecionismo no mundo e com essa delonga, essa dificuldade de ser resolvido, tratado comercial, com o Brexit aí a seis meses de distância, a resolução do que será feito entre Inglaterra e União Europeia, a gente vê os países cada vez mais se movimentando para fazer acordos bilaterais e resolver antigas questões de trade, de comércio internacional, que antes eram vistas como algo muito impeditivo para esses acordos, mas que agora, com essas opções apocalípticas, tanto do Trump de adotar tributação sem qualquer tipo de aviso prévio ou muito imediatamente, e com a decisão da Inglaterra de simplesmente sair do grupo da União Europeia, parecem não ser grandes problemas como pareciam antes. Então, isso está causando um novo desenho nas relações comerciais. A gente vê aí o Brasil sozinho ou através do Mercosul negociando com o Canadá, com a China agora deve começar na metade, metade para o final de outubro, com a própria União Europeia, que é uma negociação que está aí há 20 anos, mas que parece estar cada vez chegando mais próximo justamente por causa dessas pressões externas. Então, eu acho que além de eleição, vale a gente ter um pouquinho de olhar para o futuro aí e começar a prestar atenção em como é que isso vai se desenvolver, até para poder, eventualmente, no futuro próximo, começar a escolher setores baseados em como vai ser esse novo redesenho do comércio internacional. Tá ok? Então, eu fico por aqui hoje. Hoje é um comentário mais rápido. Vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com um mero detalhe. Até amanhã!